Saiu o gameplay nova de The First Descendant, o primeiro descendente. É um jogo que eu, mano, vou ser honesto com vocês, tá ligado? Eu não tava dando muita moral, não. Eu nem sabia que ele existia até a Summer Game Fest. Mas aí o pessoal me notificou e falou, cara, parece que vai ser legal, é um jogo que eu quero ver mais, não sei o quê. Essa é uma das gameplays que saiu no Summer Game Fest, mas saiu hoje, hoje que eu tô gravando, né? Não sei se esse vídeo vai pro ar. Mas saiu o gameplay com outros personagens, né? Com as classes. A ideia é esse jogo Looter Shooter pra jogar com a galera, né? Várias classes diferentes e desafios, raids, enfim, live service daquele jeito que a gente tá ligado, né? Eu acho engraçado porque ele, pra mim, tem algumas semelhanças ao... Pô, lembra aquele jogo dos robôs da EA? Eu não lembro como é que era o nome daquele jogo dos robôs da EA, que, tipo, ele veio um pouco depois do Destiny e a galera ficou hypada. Esqueci total o nome, se alguém lembrar, manda aí nos comentários. Só que o jogo que saiu, ele era uma decepção, assim, ele era meio meme e tal. Então esse jogo, ele me traz duas sensações engraçadas. Uma é de que, mano, eu gostaria que aquele jogo tivesse sido bom, tá ligado? Como é que era o nome dele? Cara, esqueci total, que raiva, deu branco, né? Mas ele me parece engraçado, porque ele entra naquela... Tipo, mano, será que ele vai estar certo? Ao mesmo tempo que ele me passa um medo terrível do, tipo assim... Mano, se o outro que era igual deu errado, o que ele daria certo, né? Visualmente é incrível, né? A gameplay parece muito legal. Aqui é uma gameplay mais genérica, né? Mas daqui a pouco eu vou colocar a gameplay das calças... Olha, mano, tem até o bonequinho do Destiny ali, o fantasminha, né? E tal. Enfim, não sei, não sei o que achar. Tem que ver como é que tá o balanceamento, né? Mas se você ver, parece que tem o desafio e matando os inimigos por vários lados, né? Caraca, é... Nossa, que raiva ter esquecido o nome daquele jogo, cara. Eu vejo ele voando, eu lembro muito, pô. Mas foi um jogo completo... Mano, o jogo foi um fiasco, né, mano? Seu nome, The First Descendant. Mas então, e essa gameplay é essa que eu falei, que saiu na Summer, mas tem outras gameplays, né? Uma delas aqui é com os personagens agora com Valby. Talvez a classe. E tá legendada em português. Calma aí, gente, eu quero dar almoço, pô. Olha esse rookzinho. Caraca, é tudo, ela é tipo uma máquina de lavar roupa, tá ligado? É todas as referências de lavanderia e tal, que loucura. Suavemente, mas ela falou, suave que nem manteiga. Então essa é uma das personagens aqui, eu já deixei também no esquema aqui o Ajax. Podia ser todos relativos a elementos, né? Não, ele é hypercubia. Seu barriga garantiza a segurança de seus amigos, enquanto lidando com o dano e defletindo atentos hostiles. Ele não vai passar. Com o dano de cabeça de cabeça de cabeça, o Ajax pode puxar os inimigos e infletir o dano. Ele também pode lidar com o dano de massivo para o dano de inimigos com atentos poderosos. Eu vou lá. É o Tancão. Chega semana que vem esse jogo, né, inclusive. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Mas vamos ver a última, a Bunny. E aí depois a gente dá uma opinião sobre tudo, no geral. Deixa eu ver se tô com o loop ativo aqui. Vamos lá. Ah, ela é raio. É, eletricidade. Olha que engraçado. O cara muito devia ser fogo, pô. Água e eletricidade, né? Enfim. Ela é rogue, né? É, eu sou de rogue e mago, né? Enfim. Pô, papo, hein? A galera vai ficar brava. Mas eu não sei se é o Hypo. Não sei se é o Hypo. O que é bom. A expectativa às vezes tá baixa. Mano, deixa a gente empolgado. O jogo é bonito, claramente. A gameplay parece ser bem gostosinha, bem fluida. E parece que tem muita coisa pra explorar e aprender. Então tem coisas que eu gosto. Tem coisas que de fato chamam minha atenção, tá? Por outro lado, não sei. Fico um pouco preocupado. De novo, não sei se é Hypo. Eu vou testar? Com certeza. Eu vou trazer review aqui pra vocês? Com certeza. Quer dizer, review. Pelo menos as minhas impressões, né? Review indica que eu teria que zerar o jogo. Isso eu não sei. Tem algumas coisas que me agradam muito. Tem algumas coisas que me preocupam um pouco. Não sei. Não sei. Tô mixed feelings. Estou, estou, estou com dúvidas. Mas vou acreditar até o final, né? Semana que vem a gente testa, dia 2 de julho, o The First Descendant. É isso mesmo? Já até esqueci. The First Descendant. Acho mesmo. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal pra semana que vem. Ainda tem conteúdo de Othering essa semana e outras cocitas más, hein? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de todos vocês. Eu quero saber a sua opinião, The First Descendant, aí nos comentários. É nóis. Um beijo. Tamo junto. E tchau.